Olá, pessoal. Bem-vindos ao webinar OnlyOffice. Eu sou o Richard Daniel Stunner. Somos um parceiro de mídia confiável da OnlyOffice. Apresentarei a versão 8.2 recém-lançada do OnlyOffice 2 hoje e mostrarei como as atualizações funcionam. Vamos começar. O OnlyOffice Docs compreende editores para texto, documentos, planilhas, slides, formulários e PDF. O pacote está disponível em todas as plataformas, incluindo web, desktop e celular. A atualização mais recente do OnlyOffice Docs vem com cerca de 30 novos recursos e mais de 500 correções de booties. A versão 8.2 já está disponível em soluções auto-hospedadas, incluindo integrações OnlyOffice Docs Pass e Workspace. Você pode implantar os editores escolhendo entre várias opções de instalação, como DAB, RPM, Docker, Snap, aplicativo UCS, Ploodra, AMI, aplicativo OneClick no Digital Ocean, Vultrinoid, Alibaba, Cloud, Imadio, Kubernetes. Então, há muitas coisas novas para lembriar. Vamos direto ao ponto. OnlyOffice continua aprimorando seu editor de PDF na Tivri. A partir desta versão, a coedição está disponível para arquivos PDF para um trabalho em equipe empresarial mais eficiente. Ótimas notícias, não é? Abrimos nosso PDF. Como você pode ver, ele é aberto no modo comentário, o que permite anotar o arquivo. Para começar a editar e colaborar, use o botão Editar PDF ou o seletor superior. Por padrão, a coedição estrita, o que significa colaboração de bloqueio de parágrafo, está habilitada. Isso significa que as alterações são salvas ao clicar do botão Salvar. Para habilitar a coedição em tempo real, basta selecionar um modo rápido na guia Outro Arquivo, escolhendo configurações avançadas. Observação. Para abrir um arquivo PDF apenas para visualização, você precisa selecionar a opção correspondente no gerenciador de arquivos. Conheça a primeira versão dos signaturas para arquivos e formulários PDF. Agora você pode assinar seus PDFs inserindo uma imagem. Nas próximas versões, os desenvolvedores vão melhorar esse recurso e adicionar mais tipos de inserção de assinatura, incluindo assinaturas digitais que estão disponíveis atualmente no aplicativo OnlyOffice Desktop. Bem-vindo à interface atualizada para todos os editores. A partir de agora, você pode decidir se deseja exibir as guias no estilo de preenchimento ou de linha. Vá para aba Arquivo, abra Configurações Avançadas e encontre a seção Aparência. Lá, selecione o estilo de aba desejado. A propósito, agora também é possível usar a cor da barra de ferramentas como cor de fundo para avas. Basta marcar a opção correspondente. Então, aqui está o estilo de preenchimento já familiar para todos, e aqui está o estilo de linha com títulos de avas sublinhadas. Não quer se distrair com nenhuma cor na interface do editor e não quer usar o tema escuro para isso? Basta definir o tema cinza recém adicionado. Para acelerar a abertura dos editores, os desenvolvedores do OnlyOffice otimizaram os scripts de carregamento. Aqui estão alguns resultados em porcentagens em comparação com a versão anterior. Abrir documentos é até 21,37% mais rápido e abrir apresentações é até 17,47% mais rápido. Falando em desempenho otimizado, vamos falar sobre implantação com tempo de natividade zero por um minuto. É uma ótima maneira de atualizar um aplicativo sem exigir pausas. Então, é possível atualizar os editores sem ter que colocar o offline. Este tipo de atualização está disponível apenas para o OnlyOffice Docs entregue como Kubernetes Chats. Interessado em saber mais? Basta entrar em contato com sales arroba onlyoffice.com. O próximo da lista é o documento editor. Vamos ver o que há de novo aqui? Utilize códigos de campo como marcadores de posição para atualizar automaticamente dados alterados em seu documento, como números de página, nomes de autores, datas, horários, etc. Eles servem como uma ferramenta útil para agilizar a criação de documentos. Precisa recuperar texto excluído em um arquivo importante? Sim, cobremos. Basta acessar o histórico de versões do seu documento por meio da guia Arquivo ou Colaboração e usar a opção Destacar Excluídos. Dessa forma, você pode ver as frases e passagens removidas, se houver, na versão do arquivo escolhida. Adicione novo conteúdo ao seu documento de fontes de terceiros ensinindo texto da URL local ou arquivos de armazenamento. Também agora disponível no documento editor está uma nova pré-definição de numeração no menu Acesso Rápido para Usuários com a interface árabe habilitada. A versão 8.2 do UniOffice Docs também traz melhorias úteis para planilhas. Assim, qual a opção de cálculo iterativo ativada? Você pode especificar quantas vezes ou iterações o editor de planilhas executa uma cadeia de fórmulas para calcular um resultado, geralmente para convergir para um resultado de precisão aceitável. Várias aplicações estão disponíveis para tabelas dinâmicas. A guia correspondente agora está oculta por padrão e é exibida apenas ao abrir uma tabela dinâmica. Além disso, ao adicionar uma nova tabela dinâmica, o painel de configurações direito abre imediatamente para um trabalho mais confortável. Após várias solicitações de usuários, o UniOffice corrigiu o comportamento de rolagem no editor de planilhas para torná-lo mais suave. Agora é mais confortável rolar em planilhas, especialmente em arquivos grandes que contêm células com várias linhas. Além disso, o botão de estilo de vírgula agora está disponível na barra de ferramentas para definir o formato numérico com separadores de uma forma mais direta. O que há de novo para apresentações? Você pergunta? Vamos verificar juntas. Durante uma apresentação, use a caneta digital para desenhar na tela em uma cor para destacar pontos importantes ou ilustrar conexões. Quer adicionar um pouco de espontaneidade aos seus slides? Use a transição aleatória. Isso significa que qualquer um dos efeitos de transição disponíveis será aplicado aos seus slides em ordem aleatória toda vez que você iniciar a apresentação de slides. O UniOffice está constantemente melhorando a localização dos editores para tornar o pacote acessível a todos os usuários em todo o mundo. Refinar o suporte RTL é uma das direções mais importantes, e esta versão traz suporte RTL ao editor de planilhas com alinhamento correto de células da planilha. Além disso, na versão 8.2 você encontrará localização em hebraico, bem como dicionários atualizados e verificação ortográfica aprimorada para todos os idiomas. Novos colaboradores e tradutores são sempre bem-vindos à comunidade UniOffice. Dessa forma, você pode ajudar outras pessoas a usar os editores em seus idiomas nativos e obter uma recompensa por seus esforços. Para se juntar ao UniOffice Translators, basta escrever para documentatium.com. Há mais algumas melhorias em todos os editores que temos certeza de que você achará muito úteis. Então, para alguns SmartArts, os desenvolvedores do UniOffice adicionaram a geração da parte visual. Anteriormente, a parte visual do arquivo era necessária para a exilição. Agora os editores podem exibir SmartArts mesmo se o arquivo não contiver a parte visual ou se ela estiver definida incorretamente. Além disso, os gráficos de histograma, cascata e funil agora estão disponíveis para visualização ao abrir documentos. Planilhas e slides com os tipos de gráficos especificados incluídos. Para uma experiência de usuário mais confortável, aqui estão atualizações para os elementos da interface, incluindo a janela de histórico de versões redesenhada, a guia arquivo redesenhada com ícones intuitivos, a capacidade de visualizar, adicionar e adicionar campos personalizados da seção Informações do arquivo, melhor destaque da área de renome e ação no cabeçalho do editor e uma maneira mais intuitiva de selecionar animações de uma lista estendida no editor de apresentação. E o que a versão mais recente traz para desenvolvedores e integradores? Primeiro de tudo, é claro que a API Docs atualizada para personalização, coautoria, configurações de conexão MySQL, um parâmetro de proteção por senha para consulta de conversão para VOP e muito mais. Para o construtor de documentos OnlyOffice, agora há uma estrutura Java Builder disponível. Ele contém uma coleção de bibliotecas, classes e funções que são usadas para desenvolver rapidamente aplicativos Java com os recursos de geração de documentos. Além disso, para o documento Builder você encontrará novos métodos, incluindo aqueles para trabalhar com tabelas dinâmicas e planilhas, e para trabalhar com placeholders e apresentações. A API do plugin também traz melhorias úteis, a saber, métodos para executar ações de desfazer e refazer. Estamos curiosos, qual dos novos recursos mais te empolga? Para baixar a versão mais recente do Selfie Host de online editor do site oficial, basta escanear este código QR e acessar a página de download. O aplicativo de desktop do OnlyOffice que permite trabalhar com todos os tipos de documentos do Office no seu PC ou Laptop também foi atualizado para a versão 8.2. O aplicativo é construído sobre o mesmo mecanismo do OnlyOffice Docs, então a versão mais recente vem com a maioria dos recursos que estão disponíveis nos editores online. Entre as melhorias adicionais aqui, você encontrará suporte de desktop para tela sensível ao toque e visualização CSV para arquivos vocais. Se você quiser experimentar o aplicativo de desktop atualizado, você sempre pode baixá-lo do site oficial. Este código QR o levará à página de download, onde você pode encontrar um cliente para Windows, Linux e Masters. O código-fonte do aplicativo também está disponível no GitHub. Então, obrigado a todos por estarem conosco. Esperamos que tenham gostado do Vellinar. Experimente o OnlyOffice Docs 8.2 e compartilhe suas ingressões nos canais de mídia social. Seu feedback é muito apreciado. Obrigado. Tenham um bom dia. Tchau, tchau. Agora, bem-vindos ao Estúdio em Java. Recebemos muitas perguntas de vocês antes do lançamento. Em nossa sessão de perguntas e respostas, escolhemos 10 das perguntas mais interessantes e aqui estamos para respondê-las. Uma nova pergunta acabou de surgir, sua mente. Você pode deixar as perguntas no chat do Steam. As perguntas serão respondidas lá no chat, bem como na postagem do blog de OnlyOffice. Ok, temos nossa primeira pergunta. Podemos permitir que PDFs sejam salvos online com outros tipos de documentos? No momento, apenas uma cópia pode ser salva. Sim, podemos. A versão 8.2 traz algumas melhorias úteis para arquivos PDF e uma delas é a capacidade de salvar alterações no arquivo PDF original sem precisar criar sua cópia. Ao editar um arquivo PDF, o modo de coedição estrito é habilitado por padrão, então você precisa clicar no botão Salvar para sincronizar as edições que fizer. Se você alternar para o modo de coedição rápida, todas as suas edições serão salvas automaticamente. Em ambos os modos, nenhuma cópia é criada, pois todas as alterações são salvas do arquivo original. Obrigado pela resposta. A edição colaborativa de PDFs parece uma ótima adição. De jeito nenhum. Não há perda na funcionalidade de edição quando você coedita arquivos PDF em tempo real com outras pessoas. Com a versão 8.2, você pode editar texto, adicionar e modificar objeto visual, inserir comentários e chamadas, desenhar e apagar o que quiser e gerenciar páginas em seus arquivos PDF junto com seus coautores. Ok, obrigado. Sana, aqui está a terceira pergunta. Como o processo de inteligência artificial e automação pode otimizar ou fortalecer os novos recursos de colaboração em PDF? Os processos de inteligência artificial e automação podem simplificar o novo recurso de colaboração em PDF da mesma forma que trabalhar com qualquer outro formato de arquivo. Além disso, há uma capacidade de reconhecer texto, o que é muito útil porque os arquivos PDF geralmente têm imagens em vez de texto real. Pergunta 4. Estamos planejando atualizar significativamente o plugin de inteligência artificial nos editores OnlyOffice após o lançamento da versão 8.2. A próxima atualização incluirá muitos recursos interessantes e será lançada antes do final de 2024. Fique ligado e não perca esta atualização. Obrigado. Esta pergunta é para você, Maria. Você já considerou uma integração com o LLM? Atualmente, o pacote OnlyOffice tem plugins para chat GPT e GPU Copilot, permitindo que você use esses LLMS ao trabalhar em documentos. Também adicionaremos a capacidade de conectar qualquer serviço baseado em inteligência artificial aos editores OnlyOffice. Obrigado pela resposta. Aqui está a próxima pergunta. A partir da versão 8.2, o pacote OnlyOffice permite que você trabalhe em documentos em telas touchscreen. Agora, o aplicativo OnlyOffice detecta e responde as suas entradas de toque, permitindo que você trabalhe com o mouse ao mesmo tempo. Para um trabalho mais confortável em seu dispositivo touchscreen, você também pode usar a ferramenta Ampliar para selecionar textos com precisão e navegar mais rápido. Obrigado. Próxima pergunta. Quando se trata de segurança, a versão 8.2 corrigiu nove vulnerabilidades no serviço de conversão e um bug no serviço desktop editor Zamp Date, tornando os editores OnlyOffice mais seguros de usar. Em termos de usabilidade, a versão mais recente oferece várias melhorias, incluindo a interface reformulada, abertura de arquivo mais rápida, comportamento de rolagem aprimorado em planilhas e muito mais. Aqui está a próxima pergunta. Qual aplicativo do Office os pacotes OnlyOffice oferecem? Especificamente, quais são os mais recomendados para a Data Science? O pacote OnlyOffice fornece uma gana completa de ferramentas para criar, editar e colaborar em documentos de texto, planilhas, slides, formulários faturáveis e arquivos PDF em plataformas web, desktop e móveis. Para a ciência de dados, os editores de planilhas OnlyOffice oferecem muitos recursos úteis para facilitar o processamento de grandes quantidades de dados. Aqui está a próxima pergunta. Seu produto oferece suporte a funcionalidades de dimensionamento de fonte? O pacote OnlyOffice fornece uma gana completa de ferramentas para criar, editar e colaborar em documentos de texto, planilhas, slides, formularios faturáveis e arquivos PDF em plataformas web, desktop e móveis. Sim, oferece. No OnlyOffice, você pode alterar o tamanho da área de trabalho usando várias predefinições de dimensionamento sem alterar o tamanho da fonte em si. Por exemplo, documentos, planilhas, apresentações, formulários e PDFs podem ser dimensionados em até 500%. Obrigado. Agora, nossa última pergunta. Respostas rápidas para solicitação de recursos. Desfazer a ação em planilhas no modo de colaboração em tempo real. Sim, estará disponível na versão 8.3 no ano que vem. Uma guia de tabela contextual ativada automaticamente quando a tabela é inserida. Esse mecanismo já está disponível em tabelas dinâmicas em nossas planilhas e estamos planejando implementá-la em outros editores também. Opções de censura de PDF? É possível que pensemos sobre isso. Suporte para ambientes NIS, que são bastante populares na imprensa e estamos considerando a possibilidade de adicioná-lo. Esperamos que você ache esta sessão de perguntas e respostas útil. Fique ligado. As respostas para todas as mesmas perguntas também serão publicadas no blog oficial do OnlyOffice. Obrigado por se juntar a nós. Aproveite o novo lançamento e nos vemos em outros webinars. Tchau. Tchau. Tchau.